Carrego pra onde vou o peso do meu som lotando minha bagagem Meu maracatu peso uma tonelada de surdez e pé de passagem Carrego pra onde vou o peso do meu som lotando minha bagagem Meu maracatu peso uma tonelada de surdez e pé de passagem Meu maracatu peso uma tonelada Meu maracatu peso uma tonelada Sempre foi atômico agora biônico ela é troço ou sônico Alterando as batidas do azougue pesado em ritmo crônico Tropa de todos os baques resistentes de longe tremendo e rachando os batentes Mutante a tela adiante pois a zoada se escuta distante Levando o baque do trovão sempre certo na contramão Carrego pra onde vou o peso do meu som lotando minha bagagem Meu maracatu peso uma tonelada de surdez e pé de passagem Meu maracatu peso uma tonelada 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 Legenda por Sônia Ruberti